Definir um bom nome, slogan e fornecedores são com certeza os três primeiros desafios que você tem ao abrir a tua loja na internet. E pensando nisso, nesse vídeo vou te trazer três ferramentas gratuitas para que você consiga achar um bom nome, um bom slogan e bons fornecedores para a tua loja virtual. Fica até o final desse vídeo que com certeza vai agregar muito valor para a tua empresa. Vamos lá, o nome da tua empresa é a primeira coisa que você vai definir, né? Você quer criar, por exemplo, uma marca de roupas, cara, você vai precisar de um nome, o nome vai definir a identidade visual, vai definir como serão feitos os produtos e por aí vai. Só que eu sei também que fazer um nome não é uma tarefa tão fácil, né? Eu lembro lá atrás, em 2017, quando eu fui fundar a Koala, que é a minha marca de roupas, a gente fez, meu, eu e meu sócio Jair, nós ficamos fazendo, desenhando ideias, pegando ideias de tudo que é canto. E eu lembro que a gente ficou mais ou menos uma semana buscando algum nome e não achamos. E essa história é real, tá, galera? Em um determinado momento eu olhei para ele e falei assim, cara, vamos entrar aqui no site, né? Vamos achar um gerador de palavras aleatório. E aí a gente colocou no gerador de palavras aleatório e ficou clicando lá, fuçando até que apareceu o nome Koala. Desse jeito que está escrito. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim, é esse. Fechou, definimos o nome. Então o nome da nossa empresa hoje, que tem loja no shopping e por aí vai, foi definido através de um gerador de palavras aleatório. E isso só mostra que definir um nome é muito importante e que existem ferramentas gratuitas que podem te auxiliar nesse processo. Deixa eu te mostrar aqui a ferramenta de gerador de nomes para empresas da Nuvem Shopping. É uma ferramenta totalmente gratuita, tá, pessoal? O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aqui você pode gerar nomes aleatórios do segmento que a tua marca, a tua loja trabalha. Vamos lá. Primeiro escolha um segmento, né? Vamos supor que é um segmento de roupas e acessórios, tá? Aqui você também tem outras opções que você pode escolher, beleza? E aí você dá um próximo passo. Aqui você pode definir quais palavras ou letras não podem faltar no nome, né? Porque assim, eu lembro que eu queria, quando eu fundei a Koala, um nome forte, né? Um nome que tivesse palavras ou letras fortes. O K e o W são letras fortes, né? São letras que, enfim, a escrita é legal, a parte visual. Então, nós definimos, antes de definir que o nome ia ser Koala, que teria que ter essas letras do nome. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, K, W, ou você pode colocar, sei lá, Ian, um nome que é uma palavra-chave ali, né? Vamos colocar a letra K, por exemplo, né? De combinação. E aqui você clica em combinações e ele vai trazendo várias coisas, ó. Joy, K, Joy, em inglês, né? Mandei bem. Mystic, K, conceito K, K, Urban. Aí você pode, ele vai te dar aqui várias opções e assim mesmo, é uma tentativa e erro. Vão ter nomes que você não vai curtir, vão ter nomes que você vai gostar, você pode pegar nomes, um nome e o outro e juntar, fazer uma fusão ali. E aí você vai até, vai desenvolver ali o nome da tua loja de uma forma gratuita e é, com certeza, uma ferramenta que consegue te ajudar bem legal, tá? Depois que você definir, né? Você pode clicar, vamos supor que o nome da minha loja vai ser Charme K, Charme K, olha só. Cliquei aqui, você automaticamente já pode fazer a tua conta aqui e criar a tua loja já automático aqui na Nuvem Shop. Então isso é muito legal e você ainda ganha 25% de desconto pra fazer a tua loja virtual utilizando o link que tá aqui embaixo na descrição, fechou? Dessa forma, o primeiro passo que é definir o nome da tua loja vai estar definido. Vamos agora pro passo número 2. O passo número 2 é o gerador de slogan. Galera, na Koala a gente tem um slogan que é o seguinte, vista a sua melhor versão. Esse slogan, ele direciona a gente em todas as atitudes que a gente vai tomar com a marca. Por quê? Vista a tua melhor versão. O que é vestir a tua melhor versão pra gente da Koala? É você tá bem em todos os aspectos da vida que nós acreditamos. Financeiro, familiar, espiritual, saúde, etc, etc. Então os nossos conteúdos, eles são voltados pra esse propósito que a gente prega na marca, né? Tem outras lojas, outras marcas que são muito grandes que também tem um slogan muito forte. Por exemplo, Itaú, feito com você. Tá aqui no site. McDonald's, ame muito tudo isso. E por aí vai. Esses slogans, eles trazem pra tua loja uma certa conexão com o público. Fica fácil de lembrar, né? Na nossa loja lá no shopping. Vou até pedir pro nosso editor Iago colocar uma foto aqui. Tem o nosso nome embaixo. Vista a sua melhor versão. Então isso conecta com o nosso público, não é mesmo? Então é muito importante que você tenha um slogan. Ian, como eu posso criar um slogan? Vou ter que ficar viajando na maionese? Não, a própria Nuve Shop também tem uma ferramenta de gerador de slogan gratuito. O link também tá aqui na descrição, tá? E funciona bem parecido com o número 1 lá, que é o gerador de nomes. Você vai escolher aqui qual que é o segmento, né? No caso, roupas e acessórios. Dá um próximo passo. Insira o nome da marca. Vamos colocar aqui o nome é Koala, né? Vamos pensar aqui. E aqui a gente pode ter alguns slogans. O seu estilo está aqui. Personalidade e atitude. Looks inspiradores. Um novo conceito de moda. Moda temporal e minimalista. Tendências de preços. Então, você pode até pegar os slogans já definidos. Ou você pode juntar, né? Por exemplo, pegar um novo conceito de moda junto com esse estilo. É usar o que te faz bem. E por aí vai. Você faz e cria o teu próprio slogan pra você ter essa identidade. É bem legal que você faça isso. E novamente, ao definir o slogan, você pode clicar aqui e já montar a tua loja automaticamente. Caso você não tenha montado a tua loja ainda, fechou? Aconselho fortemente você ter um slogan pra conectar com a galera da tua marca, os seguidores da tua loja. O terceiro ponto que você precisa ter ao criar a tua loja são fornecedores. Você precisa ter um produto de qualidade, não é mesmo? Então, aqui eu já vou adiantar algumas coisas pra vocês. Primeira coisa, se você quer criar uma marca de roupa, né? Então, se você tá afim de produzir camiseta, boletom, por aí vai. Tem a Fábrica Onda Koala. Vou deixar aqui o link. Fábrica Onda Koala é a minha fábrica onde você pode produzir suas camisetas na mesma qualidade que eu já tenho hoje na Koala. Depois de anos de experiência, depois de tempos vendendo no shopping, por aí vai. É uma fábrica muito boa, só que é voltado pro ramo da moda, né? Só que, às vezes, você tá vendo esse vídeo e você tá buscando produzir uma loja de outro produto, de outra coisa, de outro segmento. E aqui tem também a lista de fornecedores da Nuvem Shop. Tô filmando minha tela aqui. O link tá aqui na descrição também. Você vai clicar e aqui você pode ter fornecedores de tudo que é nicho, tá, pessoal? Vale lembrar que esses fornecedores aqui são fornecedores pré-selecionados da Nuvem Shop. Você só entra aqui nessa lista se você tiver um CNPJ, se você tiver um histórico legal. Então, são fornecedores confiáveis, beleza? Com esses fornecedores aqui, você consegue produzir a tua loja, a tua marca, o teu produto com uma qualidade e com uma confiança muito legal. Então, vamos lá. Você clica no link que tá aqui na descrição e você já tem aqui, ó, selecione uma das categorias abaixo. Vamos supor que você quer criar uma loja de eletrônicos e acessórios. Clicando aqui, você, olha só, você pode colocar aqui a tua conta, né, pra você ver os fornecedores. Novamente, o link tá aqui na descrição, por exemplo, pra você fazer a tua conta. Vou logar aqui e aí já te mostro. Então, cliquei aqui em ver fornecedores e olha só, ele já traz aqui pra gente vários e vários fornecedores desse ramo, tá? Então, você pode clicar, por exemplo, olha, Mirão Distribuidora. Vamos olhar aqui. Cliquei nele, já vai pro site do Mirão. E aqui tem os fornecedores de eletrônica, essas coisas, pra você comprar no preço de atacado ali e revender com a tua margem, tá? Isso daqui, galera, é uma mão na roda nossa. Demais, demais. Isso te ajuda muito porque, pô, se você tem a tua loja, você vai precisar de produto pra vender. Não tem como manter a tua loja se não tiver produto. E aqui você tem fornecedores de qualidade e você tem variedade de fornecedores pra você pescar ali qual é o fornecedor que você mais gosta, que mais vai te atrair, não é mesmo? E mais vai ter o que você precisa. Então, aqui tem de tudo, tá, galera? Tem fornecedor de óculos, você consegue achar aqui. Fornecedor de roupa, tem outros fornecedores aqui, né? Muita multimarca também, né? Mas caso você queira produzir a tua marca do zero com a tua logo, com a tua etiqueta, Tem a fábrica da Koala. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo também. Então, aqui, galera, de semi-joias, olha só. Tem de tudo, de tudo, de tudo pra você vender. Não tem como não ganhar dinheiro com isso. Você vai ter o produto de qualidade e onde vender, que é aqui na plataforma da Nuvem Shopping, tá bom? Então, galera, basicamente com essas três ferramentas você já consegue ter a tua loja, você já consegue vender todos os dias, vender pro Brasil inteiro e ganhar um dinheiro. Que, com certeza, com a internet, isso ficou muito mais simples, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê like aqui pra... Olha aí, ó. Ficou bravo que você não se inscreveu e não deu like. Mas compartilha esse vídeo pra nossa mensagem chegar a mais pessoas, fechou? Ficando por aqui, galera. Até mais. Valeu. Ficou bravo que você não se inscreveu e não se inscreveu.